Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus prezados irmãos e irmãs, estamos chegando no dia 30 e neste dia 30 é o último dia do mês de abril. Vivemos todo mês de abril juntos, celebramos, refletimos e continuamos na reflexão da liturgia, na reflexão da nossa profissão de fé. Leio um trecho do que vocês irão escutar na liturgia do dia de hoje, do Evangelho sempre de João. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que ninguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E assim segue Jesus falando do Pão Verdadeiro. Portanto, o crer, a fé, o Pão Verdadeiro é que estão nesta Catequese de Jesus. Foi assim que ele viveu todo este momento. É assim que nós nos lembramos daquele episódio de Jesus com os dois discípulos de Amalus. Onde ele explica aos profetas a lei ao seu respeito. E tudo isto arde no coração daqueles discípulos. Mas a verdadeira explosão de fé vai se dar quando Jesus toma o pão, reparte, dar graças. Aí sim é a celebração da Eucaristia. Quando Jesus faz esse gesto bem concreto, depois de ter feito uma longa caminhada de um dia. Desiludidos eles estavam, com o coração bem para baixo, com os sentimentos bem para baixo. Aí Jesus vem e com a palavra da Escritura vai levantar o anúncio. Não é que o nosso coração ardia quando ele no caminho nos falava das Escrituras. Pois é. Aí ele não os deixa. Ele entra e vai cear. E esta ceia é uma santa ceia que Jesus faz, onde ele oferece o verdadeiro alimento. Sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Que Deus Todo-Poderoso nos conserve sempre neste caminho e neste aprendizado. Com sua palavra, com seu ensinamento e com a participação nos sacramentos da salvação. O Senhor esteja sempre convosco. Ele está seguramente no meio do mais. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.